E nos próximos capítulos de Um Refúgio para o Amor, Cláudio visita Luciana. Quando Cláudio está saindo, eles conversam sobre Lorenzo e Luciana o agradece por tudo. Nesse momento, Rodrigo chega com ciúmes e pergunta se ele interrompe. Cláudio sorri e cumprimenta Rodrigo. Cláudio diz a Luciana que mais tarde ele liga. Cláudio se vai e Luciana pergunta se Rodrigo veio falar com ela. Rodrigo diz que não, ele não veio falar com ela. Luciana quer saber então por que ele veio. Rodrigo diz que ele veio buscar a Arite. Luciana diz que ele não está, pois ele foi ao mercado com Estela e que não deve demorar. Luciana pergunta se ele não quer esperar. Rodrigo mal consegue olhar para Luciana e responde que ele irá esperar ali mesmo. Luciana então diz que assim que a Arite chegar, que a avise. Luciana está saindo, mas Rodrigo puxa uma conversa e diz que ele veio para cumprir o que havia prometido. Ele vai levar Arite para dar uma volta de avião e pergunta se ela vai deixar. Luciana ri e diz a Rodrigo que ele não só prometeu isso. Rodrigo não perde tempo e pergunta como ela e Cláudio estão. Luciana responde que eles estão bem. Cláudio é um homem legal e que sempre a trata com muito amor. Rodrigo fica mordido de ciúmes ainda mais. Nesse momento chega Arite com Estela, Mareninha, Lourenço e Fabiã do mercado. Arite corre e dá um abraço em Rodrigo. Arite diz que chegou quem ele esperava. Arite faz um pedido a Luciana. Ele pede que ela vá com eles ao passeio. Assim irão os três. Luciana olha para Rodrigo e Rodrigo para Luciana. Luciana diz a Arite que ela não vai e Arite quer saber o porquê. Luciana diz que ela precisa estudar para sua prova. Arite, animado com o passeio, diz que o Rodrigo vai levá-lo a um passeio de avião. Ele não tem medo, pois ele é bem valente. Luciana diz que sim, isso ela já sabe. Luciana dá uma benção em Arite e Rodrigo observa Luciana e depois ele leva Arite ao passeio. Luciana diz que sim, isso ela é bem valente. Luciana diz que sim, isso ela é bem valente. Luciana diz que sim, isso ela é bem valente. Luciana diz que sim, isso ela é bem valente. Luciana diz que sim, isso ela é bem valente. Luciana diz que sim, isso ela é bem valente. Luciana diz que sim, isso ela é bem valente. Luciana diz que sim, isso ela é bem valente. Luciana diz que sim, isso ela é bem valente.